Na festa de Santo Estevão, em 2013, primeiro ano do seu pontificado, o Papa Francisco disse Na atmosfera alegre do Natal, a festa de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, quase irrompe. Essa comemoração pode parecer fora de lugar. O Natal, de fato, é a festa da vida. E nos infunde sentimentos de serenidade e paz. Por que, então, pergunta o Santo Padre, por que, então, perturbar o encanto do Natal com a lembrança de uma violência tão atroz? No martírio, de fato, a violência é superada pelo amor, a morte pela vida. E a igreja vê no sacrifício dos mártires o seu nascimento para o céu. Portanto, celebremos hoje o nascimento de Estevão, que em profundidade brota do Natal de Cristo, porque Jesus transforma a morte daqueles que o amam em uma aurora de vida nova. O Santo Padre também pediu que qualquer imagem falsa do Natal, a imagem de conto de fadas que não existe no Evangelho, seja dissolvida. A liturgia nos leva de volta ao autêntico significado da encarnação, ligando Belém ao Calvário e nos lembrando que a salvação divina implica a luta contra o pecado e passa pela porta estreita da cruz. Queridos irmãos e irmãs, o amor de Deus, de fato, como bem expressa uma canção da nossa comunidade, é um amor tão grande, tão forte, tão suave, tão infinito, ele transforma a morte em vida, é abraço de Deus em mim, em nós. Esse amor é mais forte do que a morte, e é feito de abraço esmagante, mas também de ausência torturante. Esse amor é feito de noite e de luz, de dor incomparável e de consolo inestimado, de vida e de cruz é feito esse amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.